Muitas vezes quando ele puxa a minha orelha, a gente engole seco, que é pastor, né? Amém. Deus abençoe. Pastor Zé. Glória a Deus. Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Glória a Deus. O irmão Jônio foi muito sábio, né, pastores? Porque sábio, se não der essa oportunidade com o pastor dele, o gabinete, né, é aguardar ele. Graças a Deus pela vida do nosso irmão, presbítero Jônio. Agradecer a Deus essa noite pela vida do meu pai e a minha mãe, irmã Ana, né, o pastor Antônio. E para nós é uma grande referência. Ele é assunto, em quase todos os estudos que damos aqui nas quartas-feiras da nossa congregação, que nós dirigimos, né, ou melhor dizer, uma congregação de homem íntegro e mulher íntegra, a gente tem bons exemplos dentro de casa, né, homem justo, né, um casal justo, é um casal que deixa para nós lições preciosas. E tudo aquilo que a senhora Antônia e a irmã Ana seguiram certo em ensinar o menino, o caminho que deviam andar, os meninos cresceram, né. E hoje estamos aqui, uma nova geração que Deus tem levantado dentro da própria família, né, Paulo? A gente vê aqui os sobrinhos hoje tocando, né, há um tempo atrás os tios tocavam, hoje os sobrinhos já estão aí dando continuidade, daqui a pouco chegam os outros, os menores que estão crescendo, e a obra de Deus é desta forma, né. Uma geração vem, outra geração vai, mas o importante é que a obra de Deus, a igreja de Deus, ela é soberana, né, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus, tá bem? Quero agradecer aqui, né, o pastor Valdemar, que tanto tem cuidado, nosso pai aí, tem, né, agradecer também a igreja aqui em Mucurici, que tem cuidado, tem zelado, eles tanto tempo cuidaram de nós, e agora chegou o tempo da gente ajudá-los, né, que está aí ombro a ombro, né, caminhando a cada dia, ajudando meu pai e minha mãe, que precisam da nossa ajuda, e nós como filhos, nós queremos agradecer a cada um dos irmãos, né, que nós temos irmãos que vieram lá de Vitória, né, como a irmã Sirlene, o irmão Wagner, pessoas de Nova Venecia, pessoas de Bar de São Francisco, são amigos espalhados aí por todo o campo, né, porque não dizer desse país, né, em todos os lugares aí, Deus tem levado essa semente que foi plantada. E que Deus abençoe a todos que estão aí nesse tempo frio, mas estão de pé ainda aguentando, então aguenta firme aí, né, aguenta firme, porque nós queremos que o nome de Jesus será glorificado. Eu agradeço, assim, essa oportunidade, eu agradeço pela vida, o pastor Ciras está aqui, o pastor José Silva, né, tantos outros obreiros, amigos, que estão conosco nessa noite, Deus abençoe a todos de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Meu pai mandou fazer, o Wagner, tem que a nossa nação, eles estão um chefe e um pegue depois. É um orgulho, esse cara aqui, o Wagner, esse casal que, como foi lá, foi dito um exemplo pra nós, um exemplo de caráter, de moral, e esse exemplo que vocês passam pra nós, nós iremos passar pros nossos filhos também. Como foi dito aqui, gerações, mais gerações surgirão, e que nós devemos ensinar nossos filhos no caminho que devem andar. como assim os seus filhos, o senhor pastor, o senhor irmão, é um exemplo de vida pra nós. Nós podemos olhar pra vocês, e toda a igreja, e todo esse povo aqui presente. Vocês dois são pessoas, e o galardão de vocês, aleluia, e está no céu. Filhos, netos e bisnetos estão aqui, amigos, porque vocês semearam uma boa semente. E essa semente germinou, brotou, e produziu bons frutos. Que Deus os abençoe, e os guarde, a cada momento da vida de vocês. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade de Bocoranga, né, no ano de 1992. Falar assim, até ações que é tanto tempo que a gente vai ficar mais velho, né. Mas eu falava assim com Deus, que tinha um espaço atrás do púlpito, que ficava orquestra, se não me engano, era isso mesmo. Eu ajoelhei atrás do púlpito e falei assim, Deus, eu quero falar a língua estranha que os meus pais falam. Eu incomodei tanto Deus naquele dia, que no final do púlpito ele me deu mesmo uma desculpa. Eu falo até hoje, eu vou continuar falando. Isso é porque é exemplo, irmão, isso é exemplo. Eu fui, teve um dia na nossa igreja em Santa Fe, em Cariacica, eu cheguei pra orar na igreja às três horas da tarde, pra ficar até o curto da noite, o irmão falou assim, meu Júnior, você aprendeu isso com o que? Eu venci pro meu pai. Eu vi meu pai duas horas ir pra igreja, orar até às sete da noite, e eu tenho que seguir esse exemplo. Se eu quero sucesso no ministério, a vida espiritual, a família e tudo, é pela oração. Então, eu tive exemplo para isso. Eu preciso colocar em prática, para que eu venha também seguir os passos do meu pai, que quem sabe o Deus seja pelo menos 10% do que ele foi, pra mim tá bom demais. Amém? Minha mãe, irmã Ana, após o pastor Antônio, que está com oportunidade. Salve a Deus, compara o Senhor. Amém. Sem palavras nessa noite. Quer dizer que toda a honra e toda a glória é para o nosso Deus. Aleluia. Amado seja Deus. Nós estamos agradecendo a Deus por um ano de vida, que Deus nos tem dado, a minha esposa. Também mais um ano de casamento, completamos em maio, 52 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Também minha esposa me faz também a minha universidade do ministério. Deus se concedida a ele. E o mais, agradecendo a todos que se acham nessa noite, que Deus venha recompensar a cada um e agradeça a oportunidade. Eu estou, assim, tão emocionado, né, de ver a misericórdia de Deus, né? Que a gente não tem nada se não receber de cima, né? Glória a Deus. Então, eu estou feliz, a minha velhice está feliz. Porque eu estou vendo meus filhos, meus gênios, minhas nores, meus netos, e a igreja, né, e a gente não tem uma palavra para explicar melhor, né? Mas Deus tem feito algumas coisas mesmo, né? E a gente, nesta vida, tem que aprender muita coisa ainda, né? Aí está o irmão Paulinho, meu companheiro, né, o irmão Zenito, a Terezinha e os demais irmãos, ali meu chão, o evangelista, o irmão Zenito. Se fosse dar oportunidade, era uma bênção. Mas já vai ser o dia, né? Mas o tempo está feito ali, o Alas, né? E tantos irmãos, está Joab, o evangelista ali, o Ponto Belo, né? Então, irmãos, está Danacisa ali, com o esposo. É, então, isso tudo é um prazer para a gente, né? Que Deus, assim, venha recompensar a boa vontade de todos estar aqui e me ajudando nesta vez. pastor Ludemar, meu companheiro, né? E muitos anos que nós estamos juntos aqui o pastor Sila e ele não vai falar ainda, né? Partilho, pastor Ludemar. Que Deus abençoe a todos. Eu quero já, de timão, um segredo de Deus para todos vocês que compareceram aqui. Tem alguns vizinhos, né? A Múbia, né? Está ali nesta rua, dessa doceira, o Jaqueline, que é vizinho aqui. Inclusive, a Elisângela, cadê? A outra mão está ali, a minha vizinha. Mas agora, o externo, o externo, o externo, vai ser o esposo, que Deus abençoe. Muito obrigado, Deus abençoe. Que Deus abençoe cada vez mais por estar aqui honrando o nosso pai. A Bíblia ensina que a gente tem que honrar os amigos dos nossos pais. Salomão disse isso. A gente tem que aprender a honrar os amigos dos nossos pais. Não, Wallace? Para que Deus possa ser abençoado. Meu pai, sempre quando eu venho em Mucurice, ele pede para fazer um saldinho para ele. Aproveitando para fazer aqui a irmã Tereza na Santa Cordeão. Início do ano, o pastor, ele reuniu o departamento do evangelismo e ele falou assim, eu queria uma estratégia, que vocês arrumassem uma estratégia, que a gente ganhasse um número maior de almas. E no dia eu mais de junho e José, a gente estava sentado e nós lembramos uma estratégia que o senhor tinha, que o senhor saia na rua e chegava em frente a uma casa de alguém que não era crente e o senhor pedia para fazer um culto ali. E pouco tempo depois ganhava toda aquela família. E para ter umas histórias bonitas, a gente não tem tempo para contar, eu ouvi falar que só uma vez os ciganos lá em Água Boa, para o senhor evangelizar, eles tiveram que entrar para dentro de casa e só trancar a porta e só ligar uns hilos lá no tocar disca e os ciganos ouviram. e eles são grandes. Pouco tempo eu estacionei o carro no lugar, uma pessoa me conheceu, acho que aquela entradinha aqui que a gente tem, ele falou, você é filho do pastor Tonhão? Eu falei sim. Ele ganhou o meu avós para Jesus. Então, o seu histórico, o seu fez, faz e continua fazendo. Amém. 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 O nome do Senhor Jesus já tem sido glorificado aqui neste lugar. Eu confesso que para mim é uma alegria muito grande. Também é um privilégio, uma honra poder estar juntamente com o pastor Antônio Oliveira Santos, sua digníssima esposa, irmã Ana Oliveira, também perto do meu grande amigo pastor Rodemar Gomes de Santos, meu pastor-presidente aqui hoje. Meus queridos, eu tenho estado ao lado do pastor Antônio cerca de 50 anos. Desde 66 eu conheci, meu pai pastoreado em Coporanga, fiquei conhecendo o pastor Antônio do pastor Antônio Oliveira Santos. Foi em 68, 69, o pai de Ciência do Moral respondeu, cada vez que ele respondeu. E ele foi teatro lá naquela igreja que respondeu. Porteiro. Ele era adolescente e tinha hora que ele tinha que corrigir, né? Mas isso aí tinha azeite também. Recordo aquele dia, estava sentado no muro, foi em pé, andava naqueles muros da igreja, subia, adolescente, não fazia. Corrigiu e no outro dia me levou pescar com ele. Pessoal que estratégia terrível. Aí nós éramos vizinhos e disse, ô Silvio, será que o Antônio tem como pescar comigo? Falei, vamos, corri lá, pedi a mamãe, pode ir, o meu Antônio pode. Aí, pegamos nada, né, o meu Antônio? Mas, irmãos, pode ficar tranquilo, não vou pregar aqui hoje não. Vou ler meus exercícios, vou parabenizar o dia estagiante, ainda na introdução. Louva a Deus pela vida do pastor Velho Mar, pela vida dos demais companheiros, pastor Zé Silva, pastor Alívio, um grande pregador, nosso amigo, eu tinha o pastor Antônio, mas se os principais eram pregadores, o pastor Alívio Oliveira Prado, pregador excelente, né? Mas nós somos amigos da família, companheiros. O pastor Antônio, ele tem uma coisa muito importante, irmãos. Um verdadeiro servo de Deus, uma pessoa que é amiga em todo o tempo. Eu tenho muitas boas recordações, coisas que Deus fez através do pastor Antônio. Eu tenho uma grande consideração pelo pastor Antônio, também pelo pastor Zé Silva. Um período que eu passei, um período difícil, minha esposa ficou louca, e ela ficou nua na rua. Aí o pastor Antônio, pastor Zé Silva, ficou nele, irmão Antônio, misericórdia, irmão, misericórdia. Irmãos, pastor, ele é um pai, pastor é pai, né? Pastor é pai. Muito além desse testamento, outro dia tem a hora, né? E o pastor Antônio, ele poderia dizer como um apóstolo Paulo, ele pode dizer, e eu vou dizer pra ele, porque se os filhos falarem, irmão, é suspeito, é muito bom você se reconhecer, parabéns a vocês. Mas é gente de fora que tem que falar. É verdade? É gente de fora. E o pastor Antônio, ele pode dizer como um apóstolo Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Glória a Deus. Eu, 50 anos comigo, nunca vi uma maldade, nunca vi tanto nele como em uma ana. Pois mais tarde, eu tive que ser pastor, o pastor Antônio, eu reconheci o mistério evangelístico, também reconheci o mistério pastoral, e fiquemos juntos assim. A minha amizade com o pastor Antônio é uma herança. Ele era amigo do meu pai. Eu vi o carinho que o pai tinha para ele, porque na verdade, irmãos, talvez alguém não saiba, e o pastor Antônio, ele é cabo, reformado do exército, ele nunca foi um homem apastado, mas também Deus nunca deixou faltar. Né, pastor Antônio? E ele, toda a vida ele foi muito sobre isso. Onde quer que a igreja ou o ministério precisasse dele, ele é amigo. Ia, morar em casa velha ou em casa nova, ou se não estivesse em casa, e toda a vida foi um exemplo, submissão, de amor pelas almas. Nunca esperou, o pastor falava, ah, eu estou a visitar alguém que está enfermo, vai atrás de uma alma. Meus queridos, hoje não é dia de pregar, é dia de considerar, porque o pastor chegou ao ápice, 80 anos é o ápice da vida humana. Deus pode dar 90 com saúde, pode dar 100, mas pode recolher nessa noite, se recolher para ele vai ser bem melhor. Ainda que a gente talvez não quer, mas se ele fosse recolhido nessa noite para ele seria bem melhor. Eu já tive um milégio de ver o Senhor Jesus, não é dormindo e sonhando ali. Digo isso para a glória, eu estava orando de madrugada e o Senhor Jesus apareceu para mim como general, ele não deixou ver o rosto, ele apareceu para mim como general, e eu nunca tinha sentido na minha vida um gozo, uma alegria, como senti aquele dia. E a alegria foi tão grande, irmãos, que eu ia morrendo. Um gozo inefável, uma coisa que a gente não sabe explicar, tanto gozo que sai. Eu ia morrendo, parece que ele me provou, o Senhor me provou, tinha um desejo, 44 anos seguindo, o Senhor não tinha tido uma visão ainda dessa. E eu tinha um desejo, então dizia, eu ia morrendo literalmente, mas eu só pensei e não falei, não tinha força, porque não tem importância eu morrer, porque eu estou na glória. Aí a visão desapareceu, e eu não morri em nada. Mas se eu tivesse morrido ali, era um gozo inefável. Era uma alegria inefável. É um gozo inefável. É coisa gloriosa. Muitas vezes a pessoa fica com muito medo de morrer, mas a irmã espírita sabe que eu não tenho medo de morrer. Eu já não tinha depois disso ainda, pra mim tudo faz viver e morrer é coisa mesmo. Eu tenho desejo de fazer ainda alguma coisa, não fiz nada pro Senhor, eu tenho desejo de fazer alguma coisa. Deus sabe que eu tenho desejo de fazer alguma coisa. Eu realmente mesmo, não fiz essas caras em room, então re-mailci com o salto. Eu ainda queria dizer mais, os caras de mim possam te ajudar. Essa Weise... eurem esper客istas, consideram uma fé. Essas guerras e os trabalhistas Onde é canda, lá mão de fata, já testa, né? Ai, choos, e peito, como até, Ai, não é isso aí, pra cá, tuca, E a reta do ídere, mano, do bar, chovo. E nem, se negou, no ídere, Fátio, no pano e quente, E isso aí, do rô, mano. Ai, de viú, os fanaus, O rô, o rô, o rô, o rô, E de reto, e me quero, Para tu saber que és eu que estou falando contigo nesta noite, filha, eu estou te curando agora de um dia. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmãos, o diretor da igreja está aqui no Espírito Santo, mas a glória é teatro, a glória é teatro, a glória é teatro, a glória é teatro, a glória é teatro. Olha, filha, tenho eu contemplado a festa do Senhor Jesus. Glória, Jesus. Eu vim para a Veneza, eu sou vindo passar a noite aqui, já passei lindas noites acordar e no outro dia continuar trabalhando. Glória, Jesus. Eu estou neste momento, filha. Tranquiliza. Eu vou neste momento, filha. Eu não vou neste momento, filha. Eu vou neste momento. Eu vou neste momento. É uma alegria muito grande estar aqui com meus amores, filhos, pessoas que me consideram como filhos, como pais, né? Bem-vindos do Pai, como o Sérgio Tovago, o Fagento Eli, lá de São Francisco, o pastor Eli, lá de Baixo Condor, o pastor Cenas de Nova Venecia e outros que vieram distante para... Na verdade, o José não tinha me convidado, ele falou que o pai dele ia fazer aniversário, foi para ele estar lá. Eu pedi a ele, vê se você me briga me convidando, para me falar que eu pastor presidente, eu tenho saído bastante, quando a gente recebe um convite é mais fácil, fui convidado. Aí quando eu falei com ele, não aguardei a experiência de chegar ao convite, não, fui um convite atrasado, viu? Aí contei para ele, falei assim, não, quando eu não agarro, não pode ir. Hoje nós temos um compromisso lá no 41, na base do segundo oração, mas deixamos para vir pregar, porque é um desejo do meu coração, está aqui, só de estar aqui com vocês. Se eu não falasse nada, eu já voltaria feliz, alegre, pedi para pregar, mas não cuido com isso, mas não há necessidade de pregar. Também não há, eu volto outro dia para pregar na congregação, o pastor Valde Marçal me convidar para vir em dezembro, eu venho até antes, o pastor Valde Marçal me convidar para vir em dezembro, e a gente pode pregar, mas hoje é um dia da gente fazer considerações, e tudo que nós falarmos aqui, irmãos, é para a glória de Deus. Eu não vou fazer algumas considerações sobre a vida do pastor Antônio, mas antes quero deixar para a irmã Ana, provérbio 31 em 10, que é bem conhecida, diz assim, mulher virtuosa, quem achar seu valor, muito excede a de Rubens, muito mais do que de pedra preciosa. Eu, no meu pensamento, se nós tivéssemos, nem o Antônio, ou de Oliveira Santos, vou dizer, no Espírito Santo, o Espírito Santo era outro, porque ele tem feito a diferença, ele não tinha muita força quando ele começou o ministério, mais ou menos nesse período que nós conhecemos, o ministério, mas ele sempre fez aquilo que ele podia fazer, ora com a barriga vazia, ora com a barriga cheia, ora descalço, como na chuva, como na chuva ou no sol, não me deixou de fazer, e Deus o honrou de uma forma maravilhosa, porque a Bíblia diz assim, se alguém, Jesus diz assim, se alguém me serve, siga-me, e meu pai o honrará, e se alguém me servir, meu pai o honrará. O pastor Antônio é um homem privilegiado, muito mais do que o presidente da república, muito mais do que governador, muito mais do que senador, pelo desastre, pelo milionário, muito mais. E Deus tem dado ao pastor Antônio é mais do que ouro, mais do que diamante, mais do que prata, mais do que qualquer coisa desta vida. Deu doze filhos, tirou dois, ficou ainda dez. Deixa eu ver se eu consigo falar o nome dos dez. Não sei se eu vou conseguir, eu vou tentar. A benaia, acertei então, eu ia riscar, mas, acertei pela benaia, né? Depois vem Paulo, ou em Bíblia, senhor Antônio. Aqui os presentes, os que já foram, já foram, já estão com o Senhor, estão mais ou menos na reta. Depois vem o Sara, Sara, depois Sara, mas eu não sei se está na hora de certo, não, eu estou tentando aqui. Tiago, cadê o Tiago? É Tiago? Timóteo ou Tiago? Timóteo. Tudo homem de bem, obreiros, né? Tiago, vou falar uma alternativa, Oséias, Júnior, Eunice e Esté. Falei, os dez faltou, né? Os dez que estão vivos. Esses dez, né, quatro são obreiros, mas não foi o pastor que também consagrou, que apontou. Na Assembleia de Deus, Deus fala, e geralmente quem aponta é o pastor-presidente. O pastor Antônio nunca foi pastor-presidente, não foi ele que apontou os filhos dele como obreiros. Isso é uma chamada ministerial, através do esforço, da disposição do pastor Antônio. Então, o que que Deus fez? Pegou seus filhos e gêneros também, o pastor Arinho, a gênera, o pastor embaixo do Andu, o evangelista Zé Newton. Levantou a família dele, agora é para abençoar outras pessoas. Glória a Deus. Isso é mais, irmãos, do que ouro, do que diamante, do que prata. Deus levantou esses homens, por favor, homens de Deus, obreiros do Senhor, e carinho. Paulo, Zéias, fica de pé um pouquinho. Levantou esses homens, olha, agora eu vou levantar a sua família, para abençoar, por favor. Levantou eles, para abençoar outras pessoas. Glória a Deus. Eu sempre digo que um obreiro chamado, ele vale mais do que o ouro, irmão. Se pensar em um obreiro, sempre eu ouvi assim, se pensar em um obreiro que realmente é obreiro, ele é chamado por Deus, porque tem um obreiro e tem um cobreiro, mas ainda existe um obreiro. Um obreiro chamado por Deus, irmão, de língua, onde ele chega e faz a diferença? É uma pessoa chamada, escolhida por Deus para abençoar outro, para arrepreender a morte, para arrepreender demônio, para arrepreender a infernidade, para levantar pessoas. É onde que o obreiro chega? E ele faz a diferença. Muito obrigado, irmão. Faltou um pediátrico, está aqui presente. E isto é muito mais, viu, pastor Antônio, do que diamante. Está cumprindo na sua vida aquilo que está escrito lá no Salmo de número 128, né? Versículo 3. Diz que a sua mulher será como a videira frutiva ao lado da tua casa, e os tira como planta de leveira roda à sua mesa. Eis que assim será abençoado. Eu confesso que eu não vou pedir nesta noite. Pastor Silas, eu também não vim para pregar. Não vou pregar, já estou quase parando. Ainda vou ler um versículo. Porque basta essas considerações. Isso é mais do que qualquer pregação. De coisas real, já temos aqui o testemunho do Espírito Santo, né? Falando conosco. Se uma pessoa não ouve o testemunho do próprio Espírito Santo, não adianta nem ler a palavra. Nós já ouvimos vários versículos citados, da palavra, o testemunho real do Espírito de Deus. Porque quem fez isso, David, o pastor? O próprio Deus é que fez. E é por isso que ele está alegre. Ninguém sabe honrar como Deus honra. Ninguém sabe fazer como Deus fez. Muitas vezes tenho certeza que o Antônio caminhou com lágrimas. E nem sempre no ministério é flor, né, pastor? Tem espinhos também. Mas nunca ele deixou de caminhar. Nunca hesitou em caminhar. Eu quero contar uma revelação. Eu tive o privilégio de ser o pastor presidente do pastor Antônio, de novo reconhecendo o ministério evangelístico e pastoral dele. Apenas reconhecendo, porque ele já era. Eu passei a entender por gente, na verdade, que ele já era um obrinho na casa do Senhor. Quando eu cheguei, apenas reconheci aquele que eu já vinha dele. Já tinha um grande respeito e admiração. Aí, ele era meu vice-presidente em Coporanga. Um dia ele falou, pastor Silas, quando surgiu uma cidade que eu não cheguei o evangelho, você me envia, eu só lhe envia. Então, nós temos uma liberdade, somos amigos, meu irmão Antônio. Meu amigo tem liberdade. Ele me fez pedir. Que pedido nobre, né? Eu também já gosto de evangelizar, uma das coisas que eu tenho paixão por almas. Surgiu nessa cidade lá, no sul de Minas. Piedade do Rio Grande do Mão Antônio. Piedade. Está bom? Está bom. Nem conhecia. Não tomou dança dentro do carro. Parece que ele nem foi lá ver até ela. Lá ficou o tio dele sepultado, mas ele deixou lá. Foi a primeira igreja evangélica na cidade. Ele foi fundador lá. Construímos lá, com dez dias, um templo de sete para o frente, por catorze de fundo e inauguramos. Onze era a nave e mais três a secretaria. Com dez dias, o pastor Valdemar fazia parte da equipe, o pastor Valdemar. E nós fizemos essa façanha para construir isso aí. Com dez dias, inauguramos. Mas antes de construir o tempo, cheguei lá. Ele me contou as bênçãos. Não tem mais coisas que eu poderia contar. Eu falei assim, ó, esta noite eu vi o padre chegando na igreja. Não era igreja nada. Nós começamos um açougue. Onde era um açougue começando a dar um pontozinho muito humilde. Mas com o padre, vai lá na igreja. Porque eu vi ele chegando na igreja. E lá quem manda é os peros padres que mandavam. Veja só, a igreja católica. Aí nós estamos atrás daquele balcãozinho, que é onde iramos. Era um balcão mesmo. Nos anos de pouco, era um balcão. Começamos o quinto, não sei se o Manderesa está falando de Manderesa. Acordeon, Mano, Estéias, Menino, Nisse. Daí a pouco chegou o padre. Uma caravana, uma cidade bem maior do que a nossa. Fazer um coube dentro do salão. E agora, como é que eu faço? Chegou um vídeo aí pra cá. Comidou. Esse tempo foi criado muito sublinhíssimo. Dá gosto de tal lado, é uma satisfação muito grande. que até hoje, sem falar comigo, Silas faz assim, assim, eu obedeço, irmão. Eu obedeço. Porque nunca havia uma maldade, nunca havia um espírito de querer tomar o lugar do outro, de empurrar alguém. Todo mundo está sujeito a errar. O que não é redeu, mas a pessoa talvez pode, até tentando acertar, pode errar, mas nunca havia uma maldade, tanto nele como minha irmã Ana, antes de minha, porque sempre o espírito é de ajudar, é de fazer, é de identificar. E como eu venho acompanhando há 50 anos, aí o padre sentou perto de nós, um padre jovem, um grupão, em vez de dar uma catedral toda de imperamito, o primeiro católico, e agora vem dar a oportunidade. O padre deu uma palavra boa, o mostardo cantou, depois o padre me aproximou de mim, elogiou muito a Steg, que era aluna dele, no colégio, na época também profissional de pastor português, fechou o trabalho de Maldonha e colocou a nossa disposição, o que vocês precisarem aqui, qual que ele disse para mim? Como é que era o nome do padre? Eu vou contar o que ele falou para mim em particular, que era para vocês. Eu não me conteste nem com o pastor Maldonha, não sou padre nada rapaz, minha família, a maioria também são evangélicas, vocês precisarem de mim aqui, vocês podem contar comigo, conta comigo o apoio, também não é precisão, precisão, e é interessante, eu creio que esse padre Paulo está ainda vivo, tem desejo de ver, dá um abraço dele, é uma pessoa muito gentil, muito querida, era um líder daquela cidade, ele ia de campo, ele ia de forró, eu chegava e convidava, era um bom dançarino, e no campo ele que mandava, a política, ele ia de mandar, aí eu falei, rapaz, eu sou padre nada, minha família faz toda a evangélica, se vocês precisarem de mim aqui, dê o meu apoio. E pela missão, o pastor Maldonha fez um grande trabalho, nós fomos efetuar o primeiro batismo, a cidade foi quase em peso, irmãos, assistiu o primeiro batismo, nunca tinha visto um batismo, e chegavam uns com um pau na mão, outros com um vara, aí irmão, parece que esse povo não vai bater em nós aqui não, e começar a chegar, a pé e a cavalo, e foi um trabalho maravilhoso, então irmãos, a gente tem aqui esta, essas experiências, de estar ao lado, a satisfação, o gozo muito grande, de estar ao lado do pastor Antônio, faça essa consideração, como se tivesse o meu Antônio no Espírito Santo, o Espírito Santo seria morto, não é? Porque ele nunca foi homem de muita força, ele não vai se sentir humilhado por isso, mas ele sempre fez o que pôde, colocou à disposição, por isso Deus tem honrado, que é uma bênção maior do que esse, desses 10 signos, mais de 30 netos, até brinquei com os netos, que eu ia colocar isso aqui, mas eu tenho neto aí já com, e no braço, eu quero colocar os 30 e tantos netos, e vou escolher um para mim, aí tinha um chorando assim, eu falei, eu vou levar aquele que foi mais chorão, ele parou de chorar, vou levar aquele que é mais chorão, acho que era do Paulo, era do Céu, claro, chorou para mim, mas chorou, eu estou chorando, irmãos, é uma satisfação, é ver tantos rostos amigo aqui, e para não ficar nas minhas palavras, eu vou deixar um versículo, porque senão alguém vai, mas o pastor deve ter que ter um versículo, eu vou ler um versículo, parece que está em Gênesis, capítulo 3, ou capítulo 2, toda a glória, toda a honra, todo o louvor, pertenço no nome do Senhor Jesus, não vou pedir o Senhor, para abençoar o pastor Antônio, nesse grupo, não, só agradecer, porque Deus já tem abençoado, não existe bênção maior, que Deus tem, Deus não está com o nome escrito, no livro da vida, está com o tempo, a honra com saúde, mas Deus pode dar 90, pode dar 100, pode dar, até mais, eu visitei o pastor Cristórico, hoje está lá com 103 anos, ele falou comigo, já tem, há tempos eu visitei, estava com 99, ele falou, não, já fiz 102, porque eu fui registrado, mais novo, agora vai fazer o centenário, já estou convidado, para o centenário, não sei se eu vou, vou até lá, julho do ano que vem, é o centenário do pastor Cristórico, mas ele vai fazer, na verdade, não é isso, ele vai fazer 104 anos, na realidade, ele já está com 103 anos, está longe, está forte, é também um baluacho, na obra do Senhor, na região, ele tem muitas experiências gostosas, na vida do pastor Cristórico, também na vida do pastor Antônio, que nós podemos contar, e eu passei esses, essas, dois relatos que aconteceu, e irmãs e pastor Zé Silva, estão aqui presentes, é um grande amigo, sempre tem a grande consideração, com o pastor Zé Silva, né, e tivemos o privilégio de juntos, socorrer outras pessoas também, porque esse pastor, não é isso, mas não é pastor, e quero passar, uma palavra, para os nossos nobres, companheiros passores, que estão hoje, para evangelizar, está muito difícil, a igreja hoje, para ganhar alvo, ela tem que modificar, a maneira de evangelizar, o que tem que ter, então, nós evangelizar, pregando, investia muito nos obreiros, que evangelizava, mas hoje, nós temos que repartir, mais um ponto, para poder evangelizar, e até socorrendo, os clientes, que muitas vezes, estão até fracassados, financeiramente, dentro da igreja, tiraram da finança, da igreja, e aplicaram a vida assistente, para eles sarar, e eles começarem, testificar, e investir mesmo, aí Deus vai multiplicar, e vai fazer um reboliço, nas igrejas, e que atender isso aí, Deus fará um reboliço, ainda nessas últimas horas, eu acredito assim, porque hoje, já aparece tantas seitas, e tantas coisas, misticando a mistura, aí nós temos que voltar, o padrão bíblico, repartir o campo, repartir mesmo, arrancar a vareza, e repartir, e sempre a pessoa, que reparte, e reparte, eu fico com a maior parte, alguém fala, que é menor, eu não, aprenda a repartir, aprenda a acender a mão, para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, e você vai ver, que na sua vida, não vai faltar nada, tem pessoas, que nunca tem nada, para dar a ninguém, e fica na miséria, a vida toda, e o segredo, de receber, você tem que dar, não veja alguém, aparecendo perto de você, e não deixe de fazer, se você deixar de fazer, você não é crente, e alguém talvez não, faz, não vou, deixa eu dar nada, você está malando, meu irmão, o que é isso, o crente verdadeiro, não age desta forma, porque o cristianismo, irmãozinho, não é externado, através de palavras, mas através de obras, o verdadeiro cristianismo, é externado, através de obras, temos exemplos de Jesus, diz a Bíblia, que ele andou, fazendo o bem a todos, e libertando os oprimidos de Satanás, porque Deus era com ele, então se você, quer ser um autêntico servo de Deus, aprenda a fazer o bem, aprenda a fazer o bem, e você vai ver, que Deus será com você, aonde quer que você passasse, você vai ver Deus, operando milagres na sua vida, faça aquilo que você pode fazer, Deus também não exige de ninguém, nada além da possibilidade, mas aquilo que você pode fazer, faça para Deus, faça com alegria, e outra coisa, para fazer a obra de Deus, tem que ser feito, para Deus, e com Deus, porque Jesus, sem mim, nada poderiam fazer, então esse tem sido sucesso, com o pastor Antônio, e aí está, a vitória, ele tem voltado com os molhos na mão, e os maiores molhos, são, aqui a sua família, todos, todos, servindo a Deus, porque o que faz a diferença, na nossa vida, irmãos, é o Espírito Santo, não é você falar bonito, não é ser um bom professor, não é ser um bom teórico, ou ter uma prática de oratória, a diferença em nosso ministério, é a presença real do Espírito Santo, que é o azeite, se o cristão não tiver azeite, os filhos vão para o mundo mesmo, porque o mundo parece que hoje, tem tantas coisas para oferecer, mas irmãos, quando alguém tem o azeite, que a glória da igreja, irmãos, é o Espírito Santo, e quando alguém tem o azeite, aí, a vitória é certa, e é por isso que o irmão Antônio, tem sido homem vitorioso, então, para não ficar nas minhas palavras, eu quero deixar Gênesis, capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra, e soprou, em seus, na minha expressão, na minha versão está, nos seus narizes, o fôlego, da vida, e o homem foi feito, alma, e o velho, e formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra, e soprou, seus narizes, e soprou, em seus narizes, o fôlego, da vida, e o homem, e o homem, foi feito, alma, vivente, toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração, toda sabedoria, todo poder, toda majestade, aquele que vive, reina para Deus, e formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra, e soprou, no seu nariz, o fôlego, de vida, aniversário, fala de vida, e Deus, é a origem, da vida, Deus, é o criador, da vida, Deus, é o sustentador, da vida, Deus, é o abençoador, da vida, Deus, é o redentor, da vida, louvado, seja o nome do Senhor, e Deus, é o glorificador, da vida, e formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra, e soprou, no seu nariz, o fôlego, de vida, e o homem, foi feito, alma, vivente, que Deus, glorificado, que Deus, seja, louvado, que Deus, seja, adorado, como vencido, na vida, do pastor, Antônio Oliveira Santos, e também, na vida, da irmã, Ana Oliveira Santos, que o Senhor, possa, continuar, usando-os, como instrumento, para a glorificação, do Santo, e adorado, nome, de nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, que o Espírito Santo, possa, falar, melhor, em cada coração, e os queridos, o que nós, temos falado aqui, é com toda, simplicidade, com toda, convicção, acredito, que o pastor, Antônio Oliveira Santos, não vai sentir, linchado, mas, se tivesse, mil, Antônio, do Espírito Santo, o Espírito Santo, seria o outro, porque ele, dedicou a sua vida, não é porque, tinha condição, os irmãos, observa, a submissão, deste homem, ele nunca, deixou, irmãos, ele foi cooperador, de meu pai, foi meu cooperador, cooperador do pastor, Valdemar, ele sempre teve, independência financeira, poderia ter procurado, um lugar, para dar um recurso, melhor, a sua família, mas, não tenho certeza, que se ele tivesse, entrado, por este caminho, ele não teria, essa família, tão bonita, que ele tem, e esta família, chamada, e abençoada, que Deus, agora, confia, aos filhos, aos gêmeos, aos netos, de pastor, Antônio Oliveira Santos, Antônio, vocês, tem uma responsabilidade, muito grande, vocês, agora, serão, luzes, para outro, vocês, serão, abençoados, de outras vidas, aonde, quer, que vocês, passarem, eu estarei, com vocês, e vocês, estarão, abençoando, outros, se tiver alguém, pertinho de morrer, vocês, chegarão, e dobrarão, o joelho, e dirão, Senhor, repreende a morte, eu vou atender, vocês, se tiver alguém, endemoniado, e vocês, chegar, e dobrar o joelho, em nome do Senhor, Jesus, e pedir, Senhor, liberta, essa pessoa, o Senhor, vai atender, vocês, isso é a bênção, irmãos de Abraão, acompanhando o pastor, na toda liberação, o Senhor prometeu, não é verdade? e através da sua descendência, todas as famílias da terra, que sejam obedientes, e essa bênção, acompanha, a família do pastor, Antônio Oliveira, nosso muito obrigado, pastor Antônio, nosso muito obrigado, pastor Valdemar, nosso nome, presidente, nosso muito obrigado, pastor Presbítero, irmão Júlio, José, que tem nos dado esse privilégio, de poder deixar, estas poucas palavras, e coloca a vossa disposição, no dia que eu venho aqui, eu quero que vocês convida, pessoas descrentes, para receber cura, libertação, pessoas oprimidas, porque Jesus, irmão, ele continua indo curando, libertando, fazendo maravilhas, e a igreja do Senhor Jesus, aonde ela passava, ela tem que ir, o enfermo tem que ser curado, porque o ministério de Jesus era atrito, ele pregava, ensinava, curava, se a cabeça fez isso, o corpo foi preciso fazer, e nós temos visto, esses sinais, e nós temos acompanhado, prova disso, 41 anos atrás, eu fui ao canceroso, depois de sofrer duas cirurgias, eu mandei para morrer em casa, e nos falou comigo, me libertou do câncer, eu sou privilegiado, eu tenho oito filhos, eu tenho treze netos, por misericórdia de Deus, depois sofri derrame, a doutora falou, com a minha irmã, para o seu irmão, ficar na cadeira de roda, a vida toda, um coro do derrame, depois, que sofreria, a doutora Maria, eu tenho que tomar remédio, a vida toda, eu não estou comprimindo, remédio para nada, não, o nosso Jesus, ele é o mesmo, hoje, ontem, e eternamente, ele é maravilhoso, ele é glorioso, ele é magnífico, ele é esprenderoso, como disse alguém, ele é extraordinariamente maravilhoso, no dia que nós viermos para pregar, vocês podem convidar, convida, nós vamos em paralelos, te mandar, cego ver, ha-shai, des-sai, l-in, des-sai, n-está, ha-ma-cha-e-re-ma-da, porque se não houver milagre, ou não houver maravilha, e se não houver partilha do pão, não vamos ver o vivamento, que nós queremos ver, alma sendo salva, não vamos ver, mas se houver ainda esse milagre, nos acompanhando, as pessoas, vejam onde nós estamos, eles nos procuram, eu tenho presenciado pessoas, vim correr, pastor, vim aqui, porque eu estou sentindo, que eu ia morrer, então vim aqui, procurar o senhor, para aceitar Jesus, irmãos, é maravilhoso, é gratificante falar, que Jesus faz, porque ele faz, é gratificante falar, que Jesus é, porque ele é, é gratificante falar, que Jesus tem, porque ele tem, aleluia, e o povo precisa saber, que o nosso Jesus faz, aleluia, e continuará fazendo, para a glória dele, nosso muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. queremos agradecer a todos, vamos passar para o pastor, o pastor, o pastor, o presidente do ministério, vai estar olhando por nós, o pastor, toda a família, e também deixando aqui, a sua conclusão, ali, depois tem algo, um pedacinho, de troca, de cada um, coisa simples, é pouco, mas é com muito amor, feito para todos vocês, e nós vamos sair, e pedir a cooperação, dos diálogos, dos irmãos, para nos ajudar, depois, servir essa multidão, que está aqui, mas eu creio, que Jesus vai fazer milagre, vai multiplicar, muito obrigado, a todos que vieram, assim o pastor Valdemar, muito bem, irmãos, nós estamos satisfeitos, por tudo, mas, a gente já está, um pouco, já atrasado, vamos atrasar, mais uns 10 minutos, eu quero convidar, o ministério da igreja, que os obreiros aqui, vamos cantar um hino, para o pastor Antônio, enquanto a igreja, vai parabenizar, o pastor Antônio, e manda, o ministério, os obreiros, do nosso campo aqui, o João, arranja um violão aí, Paulinho, meu, vamos cantar o hino, 597, graças, dou por esta vida, todos sabem esse livro, não é? Glória, no nome de Jesus, Jesus merece muito mais, como disse o pastor Silas, nós não temos nada, para agradecer o senhor, mas somente Deus, pode fazer da gente, feliz e abençoado, os cooperadores, também aqui, o pastor Antônio, diáconos, diáconos, todo o ministério, nosso aqui, os cooperadores, dirigentes, pastor Antônio, pela misericórdia do senhor, é nosso vice-presidente, merece muito mais, e andar, porque, não é pra, não serve nada mais cedo, graças a Deus, graças a Deus, por esta vida, e o bem, e o bem, e o amor, graças a Deus, o futuro, e o futuro, e o pastor, da misericórdia do senhor, e o amor, da misericórdia do senhor, e o amor, pela paz, na terras, das nas ruas, e o mundo, e o irmão, das rastras. Por assim, é a senda, peraí Obrigado, senhoras e senhores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.